Música Em Gênesis capítulo 2 encontramos o seguinte Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem Você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim Muitas pessoas acreditam que sustentabilidade significa não se valer dos bens da natureza Que nos ajudam a promover o desenvolvimento humano, isto é, a preservá-los Naturalmente isso não é verdade O homem precisa dos recursos naturais para o seu desenvolvimento pessoal nos campos econômico, social E deve sim utilizá-los Mas utilizá-los com parcimônia Procurando economizá-los e se possível providenciando a sua renovação Em outras palavras, ao explorar os recursos naturais O homem procura satisfazer as suas necessidades atuais Mas ele deve se preocupar também com a preservação desses recursos Para que as gerações futuras também possam se beneficiar deles De acordo com o ex-frei Leonardo Boff Doutor em filosofia e teologia pela Universidade de Munique Sustentável é a sociedade ou planeta que produz o suficiente para si E para os seres do ecossistema onde ela se situa Que torna da natureza somente o que ela pode repor Preservando para sociedades futuras os recursos naturais de que elas precisarão Mas será possível as empresas de hoje Atenderem aos desejos cada vez maiores e mais amplos De uma sociedade que quer consumir cada vez mais Ao mesmo tempo em que ela preserva os recursos naturais e o meio ambiente? A resposta é não se nossa sociedade continuar com essa cultura do consumismo Onde o ter é mais importante do que o ser E onde as empresas procuram satisfazer essas necessidades por novidades Expandindo produtos e serviços oferecidos Agora, a resposta é sim se houver por parte da sociedade A difusão cada vez maior do consumo consciente Através de se viver uma vida mais simples Não necessariamente uma vida de privações Como a vivida por São Francisco Mas sim uma vida confortável Mas sem exageros Também precisamos lembrar que hoje A preocupação com sustentabilidade nas empresas Não é uma opção Mas sim uma necessidade Porque quem está exigindo isso São os próprios consumidores e a sociedade Atuar de maneira sustentável Passou a ser um diferencial estratégico das empresas E cada vez mais valorizado A empresa continua com o objetivo de maximizar o seu valor Obtendo com isso lucro para o acionista Mas também se preocupa em eliminar os efeitos nocivos Que as suas atividades possam estar causando para o meio ambiente Em resumo, ou ela se compromete com a sustentabilidade Ou logo ela estará fora do mercado Música Música Música